Detesto vendedores. Olá, Kermelino Espíndola, e esse é o canal Falando de Loja. Você nunca viu ninguém dizendo isso? Ah, eu detesto vendedores. Ah, eu prefiro ir em loja onde não tem vendedor, porque não gosto de vendedores, etc, etc, etc. Eu já conversei com muita gente assim. Mas aí, conversando com a pessoa, eu pergunto, olha, você já experimentou entrar numa loja e você chega num setor ali, numa determinada seção, você está vendo uma mercadoria, e aí você não encontra aquilo que você está procurando, mas que você acha que a loja pode ter ou umas outras opções, ou outra opção de cor, ou de tamanho, ou de outra marca, será que a loja tem também, trabalha? Você não acha que seria interessante se você tivesse alguém que te orientasse, te desse mais informações, ou alguma dúvida técnica que você tem a respeito de algum produto, não seria interessante se você tivesse alguém que realmente entendesse, que entendesse o que você procura, qual é a sua dúvida, que esclarecesse, ou que procurasse na loja as opções que você imagina que a loja possa ter, enfim. Não seria interessante? Não é melhor essa situação do que você ficar sozinho ali tentando resolver, se achar sozinho ali dentro da loja? Aí acabam que, é verdade, desse ponto de vista eu concordo. Então, aqui é que está o ponto-chave que eu quero discutir. O que é que os clientes dizem quando eles falam que detestam vendedores, que não gostam daquelas pessoas chatas que ficam em cima? É porque, não é que eles não gostam de vendedores, eles não gostam de maus profissionais que não sabem trabalhar, ou que não trabalham adequadamente. E veja bem, não é porque desejam isso, não é? Às vezes, isso também pode ser mal interpretado. Eu tenho certeza que tem muitos vendedores que acabam causando esse desconforto no cliente por excesso de dedicação, de foco e tal, em falta de técnica. Eu costumo dizer que boa vontade não paga a conta. Não é só desejo, não é só foco, não é só determinação. Se faltar habilidade numa sondagem adequada, numa abertura de vendas bem realizada, estabelecer empatia, essa comunicação com o cliente, entender exatamente o que o cliente deseja para apresentar os produtos mais adequados, encontrar alternativas de solução para o cliente, orientação para o cliente, estudar um plano de pagamento que realmente caiba no bolso do cliente e ele consiga comprar aquilo que deseja. Enfim, isso é técnica, é conhecimento. Aquelas três áreas que eu sempre insisto, o vendedor tem que conhecer técnicas de vendas, tem que conhecer produto, tem que conhecer a loja. Essas são três áreas fundamentais de conhecimento. A outra é de comportamento, é de atitude. Ninguém gosta de pessoas mal-humoradas, ou se arrastando dentro da loja. Enfim, assim como com muita pressão também, tem gente que no desejo de bater a sua meta, de cumprir os seus compromissos, às vezes pressiona muito o cliente, e isso causa efeito contrário, causa desconforto e a gente acabou vindo a esse tipo de situação. Ah, eu não gosto de vendedores. Só que quando a gente pergunta, você não gostaria de alguém que te orientasse, que encontrasse as melhores soluções, que te desse dicas de uso, de melhor aproveitamento do produto, que encontrasse alternativas mais econômicas ou mais viáveis para você? Enfim, aí os clientes, é verdade, eu gostaria. Então, na verdade, não é que eles não gostam de vendedores, eles gostam de maus vendedores, que não estejam capacitados, mal nesse sentido. E tem maus vendedores mesmo, tem maus profissionais. Toda atividade profissional, por ser uma atividade humana, a gente sabe que ser humano tem bons e maus. Não importa médicos, advogados, engenheiros, etc, etc, etc. Tem bons e maus profissionais. Enfim, então é importante a gente estar atento a isso, para que a gente não caia nessa situação e seja percebido como um desses vendedores que não é desejado. E como é bom o contrário. Quando você encontra um vendedor, uma vendedora, que entende o que você procura, que se empenha, que é agradável, que dá dicas, que orienta, por domínio, não só de técnicas de vendas, mas conhece os produtos, dá sugestões, resolve problemas. É como eu sempre insisto, o cliente, quando entra na loja, já tem um problema para resolver. E é tudo de bom quando você encontra alguém que te ajuda a resolver esse problema. É bom demais. Enfim, então, entendendo isso e se capacitando, se preparando para isso, com boas técnicas de vendas, realmente se exercitando, se aprimorando, se aprofundando, dominando técnicas de vendas em todas as fases. A abordagem ao fechamento, as vendas complementares, adicionais, conhecendo, dominando os produtos, estudando, sabendo do que são compostos, sabendo fazer uma demonstração, como eu digo, não é mostrar, é demonstrar. Mostrar o expositor já mostra, a arara já mostra, a vitrine já mostra. Demonstrar é outra coisa, é se aprofundar nisso. Não é verdade? E isso é com técnica, com conhecimento, que a gente vai conseguir fazer isso com excelência. E a outra área é a loja. Nada pior do que alguém perdido dentro da loja, tudo que você pergunta, tendo que, ah, só um minutinho, e vai procurar saber, vai procurar se informar, porque está desinformado, porque não sabe onde as coisas estão, e assim por diante. Então, acaba gerando esse tipo de sentimento negativo, que não é nada legal. Não é dessa maneira que a gente prospera, bate metas, cresce, conquista cliente, na verdade. Enfim, é uma boa reflexão. pense bem sobre isso, que tem solução, e ela está geralmente na nossa mão. A gente tem muito o que fazer, para poder melhorar essa situação, e tornar em excelência o nosso trabalho, e a gente se sentir desejado pelos nossos clientes. Beleza? Não esquece de deixar seu like, compartilhe o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve já, não deixa de acompanhar os nossos conteúdos, aqui no canal. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho